Fala pessoal, beleza? Aqui é Adermelo, estou com uma dica rápida aí para os iniciantes. Bom, eu fiz a missão Lagulonistar 1, o pessoal ficou com dificuldade de capturar o peixe Lepomis e Anelos. Em primeiro lugar quero dizer que esse peixe realmente é um pouquinho chato de capturar, né? Lembrando para vocês que estão começando aí o jogo, né? Sempre presta atenção em olhar as espécies de peixes aí, de cada rio, cada lago que vocês forem pescar, para você levar a isca aí certa, para chegar lá na loja, às vezes não tem a isca, tá? Vendendo na loja local. No caso aqui, essa aqui é a loja do Lagulonistar, pode ver que ela não vem com todas as iscas, entendeu? Então se você for para lá sem olhar as espécies de peixes, você acaba se dando mal, tá bom? E pagando até mais caro que a isca na loja local, é bem mais caro. Bom, então voltando a falar aqui do Lepomis e Anelos, queria falar para vocês assim, para também, né? Sempre dar uma lida na descrição aqui do peixe, né? Para quem não conhece de pescaria, é bom dar uma lida aí no peixe, né? Do que ele gosta e tudo mais, né? Na isca preferida aí dele também, sempre dá uma olhadinha que o jogo já dá esse toque aí para a gente olhar a isca, né? No caso aqui, o Cianeso, ele gosta de Simolina, Marshmallows, Red Minhoca, que seria Vermes Californianos, né? Que é uma tradução aqui, uma feita do jogo, e Lavas de Mosquito, beleza? Eu vou mostrar para vocês então, outro spot alternativo desse peixe aqui, para quem tem dificuldade de capturar, tá bom? Então, vou mostrar meu inventário aqui rapidamente, só para vocês terem uma noção. Não se atente aqui a essas varas, né? Que eu estou, porque assim, essa aqui é uma vara já avançada, tá? Só vim mostrar mesmo o spot para vocês, né? É o local onde o peixe se concentra ali com mais facilidade. Então aqui, no caso, eu vou só deixar a altura da boia aqui, a gente pode deixar de 35, pode ser até 70 centímetros, tá? Eu vou deixar aqui, no caso, 50, mas pode deixar 35, se você quiser também. O anzol número 6, e aqui a isca pão, vamos tentar com pão, tá? Estou com uma boia bombinha. Bom, não vou falar do restante, igual eu falei, aqui é mais avançado, vocês podem pescar com a vara que vocês têm, que funciona de boa, não tem nenhum problema, tá? E pode deixar até 100 líder, também, que esse peixe aí não é pesado, tá? Bom, no caso do bubalos, dependendo aí também, né, da linha que você tiver, é ideal que você coloque um líder, tá bom? Bom, então vou lá para o Lagulonistar. Bom, estamos aqui no Lagulonistar. Bom, eu estou aqui no clima de sol, mas vou tentar ir no mesmo clima lá da missão, tá? Então, eu vou avançar o tempo, vamos ver aqui, para avançar o tempo, quanto que dá, ó. Então, são dois dias de sol, terceiro dia. Então, a gente vem aqui, aperta o T, para quem joga aí, no caso, no computador, né? Você aperta o T e vai avançar a próxima manhã. Então, ó, não pagou nada para isso, beleza? Vamos dar outra avançada de novo. Beleza, aí, ó. Então, a gente está no mesmo clima aí, ó, da missão, tá bom? Então, é bom atentar isso também. É bom atentar o quê? Sempre as atividades altas aí, né, de cada rio ou lago que você for, tá? Então, quanto maior tiver atividade aqui, ó, mais alto tiver, né, é mais alta a concentração dos peixes, né? Então, eles estão mais em atividades no rio ou lago, tá? Tem dia, ó, que, igual esse aqui de sol, ó, começa bem fraquinho, né? Lá, mais ou menos para o meio-dia, que começa a aumentar a atividade dos peixes, tá bom? E assim por diante. Bom, vamos começar aqui nesse dia, né? Parcialmente nublado. Na missão, eu consegui ir próximo a essa vegetação. Então, o leponis sempre fica próximo a vegetações aí. Então, vou mostrar para vocês um spotzinho aqui rapidinho, ó. Bom, então, estou aqui na ponte, né? Vocês viram aí? Vou fazer um arremesso aqui, ó. Está vendo aquela plantinha dessa ponta aqui, ó, de cima? E essa de baixo, tá? Eu vou jogar entre as duas aqui, um pouquinho para cá. Beleza. Se por acaso, ficar agarrando na vegetação aí, o seu anzol diminui a altura da boia. Pode deixar 35, tá? Então, vamos aguardar aí para ver se o leponis aí, ele fisga essa isca aí. Bom, pessoal, já é o terceiro arremesso aí que eu faço, né? Aí, já fisgou aí o Ciprinela Venusta e o Percassol de Guerras Azuis, né? Então, é assim mesmo. A gente vai tentando, tá? Lembrando que tem vários peixes que também ele gosta dessa mesma isca. Então, corre o risco de sempre vir outros peixes. Isso daí acontece em todos os lagos ou rio, né? O que eu ia falar também, que você pode fazer um arremesso em qualquer lugar do lago, né? O rio, e vir o peixe, entendeu? Isso pode ser sorte também. E, às vezes, o peixe, no jogo, se concentra num certo lugar. Vamos tentar aqui, vamos ver se é ele. Ó, no caso, veio outro Percassol. Então, a gente vai tentando. Ó, vou tentar aqui de novo, ó. Mais ou menos aqui assim. Tô tentando mostrar aqui para vocês esse spot, tá? Que eu acho o mais fácil de capturar ele também. E aí, pessoal. Tá aí, ó. Lepomis, Cianelos, beleza? Vou fazer aqui uma marcação aqui na boia. Para quem não conhece, né? A gente consegue abrir o tablet, né? Apertando o M aí do teclado, né? Ou para quem joga nos consoles também aí. Só olhar lá na configuração lá do jogo, tá? Então, você vem aqui e adiciona aqui, ó. Então, aí o Lepomis, ó. Tá? Tá aí a boia marcadora, ó. Se você quiser anotar aqui, você também consegue adicionar essa boia. No caso, é só você vir aqui e seguir nas coordenadas ali próximo, ó. Tá vendo? E aqui, ó. Você consegue ver onde tá indo aqui, ó. Você pode jogar bem aqui em cima, tá? Então, ó. Tá aí a marcação da boia. Beleza? Se você quiser anotar aí a boia, vou deixar também na descrição do vídeo a marcação dessa boia. Bom, pessoal. Adicionei aqui a boia marcadora, tá? Então, a gente vai fazer um outro arremesso aqui. Para quem não sabe aí que tá chegando agora, né? Para conseguir ter essa opção do arremesso longe, vou deixar na descrição do vídeo aí um link, tá? Sobre arremessar longe e também o vídeo que eu fiz também dos botões. Para vocês terem uma noção, tá? Mas, no caso, quem joga no PC é só apertar o F11, que ele te dá a opção aí do arremesso mais curto, né? Que vem no padrão. E você clicou aqui de novo o F11, você consegue fazer o arremesso longe aí, ó. Tá? Então, arremesso longo é só apertar o F11, tá? Então, beleza. Então, eu vou tentar aqui pegar o outro peixinho desse aí. Vou fazer o arremesso próximo aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Grudou de novo. Bom, vou deixar aqui. Saiu do enrosco, vamos esperar um pouquinho aí. Outro lepão e cianelos aí, ó. Vamos tentar mais um. Bom pessoal, já estava aqui já há bastante tempo aí. Mais ou menos uns 40 minutos tentando aqui nesse spot. Consegui só aqueles dois mesmo, mas, igual eu falei, é um peixinho muito chato de capturar, tá? Vocês conseguem sempre aqui, né, beirando, né, essas vegetações no rio, né? É, lá também vocês conseguem indo por aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, aqui vocês conseguem também, tá? Ó, aqui vocês conseguem também, tá? E aí, ó. E tentando com bolas de massa, é... É, só alterar aqui o modo de arremesso, né? E tentar por aqui, beleza? É, lembrando que esse peixe, igual eu falei, você consegue, né, em todo lago, né? Pode ter que tenha sorte de fazer um arremesso em um certo local e conseguir capturar ele facilmente, tá? Mas o spot dele é meio chatinho mesmo de conseguir, tá? Mas eu mostrei pra vocês aí um lugarzinho mais fácil, tá? É, igual eu tô falando aqui pra vocês, é um outro local, né? Também consegue. Eu não vou ficar aqui, vou mostrar um outro também pra vocês, que é esse aqui, ó. Bom, outro local é aqui também, ó. Aqui vocês conseguem capturar dele. Deixa eu alterar aqui o modo de arremesso, fica mais fácil. Ó, próximo a essa vegetação, você consegue fazendo por aqui assim, ó. Tá bom? E aqui também, ó. Por aqui também você consegue, beleza? Bom, então, naquela tentativa que a gente ficou ali, ó. Conseguir esses dois aqui, tá? Mas com a... Tô tentando sempre com a iscapão, né? Mas olha quantos peixes a gente conseguiu naquele mesmo spot. Olha só. Então, quem pensa que é fácil, não é fácil mesmo, né? É... Pensando que já vai jogar e vai conseguir facilmente esses peixinhos assim, né? Aqui no Lonestar não é bem assim. Aqui tem bastante peixe que gosta de isca parecida, né? Então fica um pouco complicado da gente conseguir captura deles fácil, né? Bom, pessoal. Então é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês aí com essa dica, né? Então quem não é inscrito aí, se inscreva no canal pra acompanhar novas dicas. Beleza? Valeu e até a próxima. Abraço! Então... E aí E aí E aí E aí